Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar um estudo que eu tenho feito aí já tem um tempo, quer dizer, esse aqui é o modelo ao qual eu cheguei nos últimos tempos aí, nas últimas semanas, mas eu tenho estudado isso aqui desde o início do ano, desde uma vez que o Netuno fez um vídeo e ele fez um comentário bobo assim, despretensioso, falando que o empate era uma coisa que ele ainda queria explorar um dia, que ele ainda queria aprender, eu pensei, pô, tá aí, tá aí mesmo, como funciona esse mercado do empate, né, é um mercado intrigante, então eu comecei a tentar desenvolver e a testar teorias sobre como trabalhar com o mercado do empate, e aí fui fazendo vários testes, várias coisas que não funcionaram, procurei alguns vídeos no YouTube e fui fazendo, anotando, criando volume, testando e vendo se chegava em algum lugar, né, e agora eu cheguei num modelo que não dá pra dizer que é bom, porque ele mal funcionou, né, foi pouco tempo, né, foram aí quase, foram oito rodadas do Brasileirão Série A e B que ele rodou, né, eu vou mostrar os resultados aqui, mas assim, parece uma base sólida, parece que eu cheguei em algum lugar que dá pra começar a pensar mesmo, assim, né, não é que nem os outros que, uns que só dava perda, outros que davam um green muito alto, depois perdia, devolvia tudo pro mercado, só trocava dinheiro e tal, agora eu vou mostrar porque eu acho que eu cheguei num modelo interessante, assim, acho que num modelo bacana, né, mas assim, não dá pra saber se dá pra levar isso a sério ou se isso é só um jogo, né, então eu acho que é uma coisa que eu tenho que fazer um campeonato inteiro até eu poder ter certeza se isso funciona mesmo ou não, né, então vou explicar um pouco da teoria e depois eu vou mostrar esses resultados aqui de uma forma mais detalhada e vou mostrar os resultados da Série B e da La Liga e Boons 2 também que eu tô fazendo, tá? Então vamos lá, por que que eu decidi, então, trabalhar com o empate, né? Porque o que me intrigava é que a odd do empate é a odd mais estável que você encontra no trade, né? Em 90% dos jogos, você vai encontrar essa odd entre 3,15 ali, mais ou menos, e 3,50, né? Olha aí, começa, você nunca observou isso, começa a observar e começa a ver aonde começa essa odd do empate, que é sempre nessa faixa, é muito raro, né? Claro que com jogos de equipes muito qualificados vai ser diferente, né, mas é raro você encontrar essa odd, né, muito diferente disso aí, né? Em 90% dos jogos ela vai estar nessa faixa, 3,15, 3,50. Uma odd estável, né, é uma odd na qual a gente pode fazer muitas projeções de ganho e de perda, né? Então é interessante observar uma maneira de trabalhar numa odd, né, dessa que você vai sempre encontrar, sabe que vai encontrar mais ou menos no mesmo lugar, né? E aí o que chama atenção nisso, né? Que se você tem um green numa odd dessa, né, de 3,15, é um green de 200% da stake. Então se você tem um green no empate, né, se o jogo termina empatado, em 90% das vezes você vai pegar 200% do que você apostou. Só que a gente observa que as equipes não empatam uma vez a cada 3 jogos, né? Se elas empatassem uma vez a cada 3 jogos, você ia ficar no 0x0, né? Você ia pegar sempre esses 200% aí e ia estar sempre no 0x0, né? A gente vê que as equipes empatam menos do que 3 vezes. Então a ideia era encontrar um método pra entrar nesse buraco aí, né, porque as equipes não empatam uma vez a cada 3 jogos, né? Mas elas geralmente empatam uma vez a cada 4 jogos. Então tem 100% de lucro que o mercado não dá pra gente, porque é lógico, né, o mercado não é idiota, né? Então não tem como entrar todas as vezes no empate e ser lucrativo, né? Foi uma coisa que eu já tentei, por exemplo, pegar os times que tem muitos empates, né? E apostar no empate em todos os jogos dele, aí vai dando certo, vai dando certo, daqui a pouco o mercado vem e pega tudo de volta, porque o time começa a ganhar ou começa só a perder, né? E é que, né, quando o jogo ele tá indefinido ainda, aos 80 minutos com certeza, o empate vai te pagar 100% da stake, né? E acontece uma coisa mais interessante ainda, né, que quanto mais fraca, né, quanto maior é o gap técnico entre as duas equipes que estão jogando, mais cedo você pega 100% no empate. Isso é uma coisa interessante, né, de muito tempo de observação eu fui vendo isso, né? O mais rápido que eu já peguei foi no jogo do Flamengo com o Cuiabá, né? Que, se eu não me engano, foi aos 55 minutos, o empate já estava me pagando 100% da stake. Eu saí com 100% a odd inicial do empate nesse jogo do Flamengo, se eu não me engano, era 7,2. Altíssimo, uma das maiores que eu já vi e que já peguei, né? E outra, né, ninguém fala disso de empate, né, então dá pra você tirar uma onda falando que você trabalha com empate. Imagina você numa daquelas imersões do Netuno, né, não sei se você já viu algum vídeo do Netuno, ou de outros traders aí, né, de encontro de traders, imagina você chegando lá e falando que você ganha dinheiro no empate. Pô, você vai tirar a maior onda, cara. Então, né, eu uso nesse sistema de empates, né, um sistema polêmico aí que é o Martingale, né? Por que que esse sistema é polêmico, né? Eu não vou dizer aqui o que que é Martingale, não, tá? Eu tô considerando que você viu o título do vídeo e já sabe o que que é Martingale. Se você não sabe, dá uma olhada, dá uma pesquisada aí que você vai achar muito vídeo sobre isso, né? Mas por que usar, então, o Martingale, né? Porque existe uma concepção errada, né, e equivocada, e quando eu comecei no trade, no day trade, né, nem foi no esportivo, né, Havia essa noção na minha cabeça de que o Martingale era a saída pra que eu nunca mais tivesse hedge, pra que eu nunca mais tivesse prejuízo. Mas não é pra isso que o Martingale serve, né? Ele serve, na verdade, porque em determinados mercados, em determinados métodos, é possível extrair valor fazendo essas dobras, né? Dependendo do mercado, dependendo de como você trabalha no mercado, né, aonde ele for, é... O que eu quero dizer é assim, o Martingale, ele é uma ferramenta de utilização, né, pra você trabalhar e fazer o seu trade, né? Não quer dizer que você nunca mais vai ter hedge, que é o que muita gente entende, né? Você vai ter hedge, o hedge do Martingale é o hedge mais doloroso que existe. Já quebrei banca fazendo o Martingale, como muita gente aí que tem experiência no trade já tentou usar, quebrou e deve estar traumatizado, né? Mas se você entender que ele é uma ferramenta de utilização e usar ele com responsabilidade e souber parar na hora do hedge, é uma ferramenta poderosíssima, né? Então, por que eu usar? Por que eu uso o Martingale, então, nessa busca pelos empates, né? É que o empate nunca é o resultado esperado do futebol, né? A não ser que seja aquela situação de final de campeonato, o time não precisa mais ganhar, mas o time é muito bom, já é campeão, aí entra pra jogar sem vontade. Aí o outro time é ruim demais, não consegue fazer gol, o time que é muito bom não tá interessado em fazer gol também, você vai e tem lá um empate, né? E é aquilo que eu tava falando da odd, né? Raramente um time tem mais empates do que vitórias ou derrotas, né? Então, você não vai conseguir entrar em todos os empates de um time num campeonato e sair no lucro com isso não, né? Na Série A nós temos agora, se eu não me engano, é o Ceará, né? Que tá com 15 empates seguidos, 16, não sei. Se você tivesse entrado em todos os empates do Ceará, talvez, né? Acredito que você estivesse no Green, né? Mas é um time pra 20, né? E a gente vai ver aqui que a gente trabalha com um número muito maior que isso. Eu acho que não tem nem como ser lucrativo trabalhando com um time só nesse sistema, né? E que a gente pode estabelecer, então, essa relação estatística, né? De quantos empates um campeonato tem, de quantos empates os times têm e aplicar ela fazendo as dobras, né? Só que é muito importante a gente conseguir parar, entender que chegou um momento que a gente tem que parar e aceitar o prejuízo e esperar que os greens que a gente tá tendo nos outros jogos vão pagar ao longo prazo esse prejuízo que a gente tá tendo, né? Porque é muito difícil você chegar, como eu faço na terceira dobra, né? Perder e ter que começar da primeira de novo. Isso é muito doloroso, né? E eu faço três dobras só, né? Tem gente que trabalha com sete. Imagina, sete, você chegar na sétima vez e ter que aceitar o red. Então, eu trabalho com três, que é, que tem a ver com a frequência dos empates, que é de mais ou menos 25%, né? Então, qual que é a teoria do método que eu tô trabalhando, né? De acordo com os dados que a gente tem dos campeonatos, eu faço Série A, Série B, La Liga e Bundes 2. Se me perguntar de outros campeonatos que estão rolando agora, eu mal sei o que que tá acontecendo, mal sei o que que tá se passando, tá? Eu tô falando desses campeonatos, né? De acordo com os dados que a gente tem, olhando pro passado desses campeonatos, nós vemos que a maioria das equipes tendem a empatar, então, 25% dos jogos ou mais. A maioria das equipes, então, empatam um quarto dos seus jogos, tá? Então, se a gente entra a favor do empate dessas equipes, por quatro jogos seguidos, nós temos chances teóricas, né? Estatísticas de encontrar um empate a cada quatro jogos. Então, se a gente usa o sistema do martingueiro, nós conseguimos eliminar o EV menos, né? De realizar essas entradas sistemáticas, como eu falei lá quando eu tava falando das odds. Se a gente entrar em todos, não tem como a gente ser lucrativo, né? Porque a gente só seria lucrativo se o time empatasse uma vez a cada três jogos, mas não é isso que acontece. Então, a gente elimina esse EV menos, utilizando o sistema de martingueiro, então, pra dobrar, né? Em busca desse um empate que vai acontecer a cada quatro jogos, né? E aí, o que acontece? Como ocorre de algumas vezes, né? Nós pegarmos mais de 200% da stake, nós temos uma margem forte de lucro, que é teórico, né? Eu acho que o brasileiro Série A é o que funciona melhor, né? Do que eu tô vendo até agora. Assim, mas é claro, de outras experiências também, eu já tinha notado isso, como funciona bem o brasileiro Série A, né? Porque o brasileiro Série A tem muitos desempates em final de jogo e muitos empates em final de jogo. O brasileiro funciona, Série A funciona muito bem pra isso, tá? Então, como funciona o método, né? Nós escolhemos as equipes que têm 25% de empates ou mais no campeonato, né? Nós entramos em pré-live em todos os jogos dessa equipe, né? Então, se dois empatões, né? Se duas dessas equipes que nós selecionamos vão jogar juntos, nós vamos usar uma stake pra cada um, né? Se a stake de cada um é 10, a gente vai entrar em pré-live no empate com a stake de 20, né? Uma pra cada um. Nós encerramos a operação assim que nós conquistamos 100% de lucro. Esse é um erro que eu cometi, né? Eu já tinha entendido há muito tempo atrás que não dava pra buscar 200%, que eu tinha que buscar 100%, mas quando eu comecei esse projeto aqui, eu comecei errado, né? Você vai ver ali na tabela que tá errado. E eu comecei a buscar 200% de lucro e comecei a ter muito prejuízo, né? Porque eu já tinha entendido que 200% de lucro não dava pra pegar. Por quê? 200% de lucro, pra gente sair com 200% de lucro, na maioria dos jogos tem que deixar até o final do empate, né? E quando a gente pega uma odd um pouco maior, de 3,50, 3,80, o empate só paga 200% nos acréscimos. Então, né, o 100% de lucro, ele sai no máximo aos 80 minutos de jogo. Só que em 90% dos jogos, eu pego, né? Se tiver empatado, eu pego ali por volta 2,75 minutos, tá? E caso nós tenhamos um head, né? Então, vamos supor, a gente entrou a favor de duas equipes, né? Não foi um empate, né? Ou não deu pra sair, não deu pra gente sair com 100%. A gente vai fazer no próximo jogo dessas equipes, que elas vão jogar com outras equipes, né? A gente vai entrar em cada jogo que elas forem jogar lá. Se ela tá jogando, a gente vai usar, então, a razão de 20 pra entrar a favor dela no empate, né? Então, eu dobro no máximo três vezes, né? A primeira eu entro com 10. Se tiver head, eu dobro uma pra 20, dobro outra pra 40, dobro outra pra 80. Chegou em 80, perdi, tive prejuízo, tem que aceitar e acabou. Se você dobrar mais uma vez pra 160 e você tiver um head, eu acho que, do ponto de vista, assim, da lógica, de quanto dá pra você ganhar aqui, eu acho que não é possível fazer. Eu posso estar errado, né? Eu já pensei também sobre essa questão do buscar 100% ou do buscar 200%. Se talvez buscando só 100% não tá se tornando EV mais. Mas isso tudo é coisa que a gente tem que colocar o dinheiro no mercado, observar, anotar e planilhar, né? É assim que a gente consegue saber qual é melhor e qual é pior. Eu tô trabalhando com essa ideia agora e vou levar aí até o fim, né? Não falta muito pra acabar, né? E se nós temos um green, a gente repete a entrada no próximo jogo. Então, entrei com 10 agora. O time venceu, né? O time venceu, não. A gente conseguiu sair com 100% no empate. No próximo jogo dessa equipe, a gente entra com 10 de novo, né? Então, mostrar aí um exemplo, né? Que é o Brasileirão Série A. Esse aí, no início da rodada 29, né? Estão jogando agora aí Bragantino e Esporte Recife. Esses são os empates das equipes, né? Então, você vê aí como acabou a rodada 28, né? As equipes que empataram 25% ou mais precisam ter 7 empates, né? Então, a gente vê ali logo que Atlético Mineiro, Palmeiras, né? Não estão nessa razão, né? De 7 empates. E que o Bragantino tem, né? 13, tá jogando agora, né? Inclusive, a gente tá trabalhando nesse jogo aí, né? Agora, né? E é interessante, porque ali logo em quarto o Fortaleza, o Fortaleza, ele entrou nas duas últimas, nos dois últimos ciclos. Da rodada 21 até a rodada 24 e da rodada 25 até a rodada 28. O Fortaleza fazia parte do ciclo, né? Porque ele tinha na rodada 25 empates. Só que ele empatou menos e agora ele saiu do ciclo e entrou no ciclo o Bahia, lá em 15º, que agora está com 8 empates e antes ele não tinha 25% em empates, né? Então, a gente vê aí que a maioria dos times do Brasileirão entram nessa nossa estatística aí de 25% de empates ou mais. E nós trabalhamos apenas com esses times. Então, como funciona esse ciclo que eu tô falando, né? Eu divido o campeonato pra cada quatro rodadas, né? Então, a cada quatro rodadas eu faço essa reclassificação, eu retiro os times que empataram menos, né? Se eles saírem do total, né? E eu tô considerando o total de todos os jogos do campeonato, tá? Se ele saiu, né? Que nem aconteceu com o Fortaleza, que agora na rodada 28 ele empatou 6 só, eu retiro ele, né? Do grupo dos times, né? E eu incluo outro time que tem empatado mais de 25%, como foi o caso do Bahia, né? Então, vindo aqui pra nossa planilha, né? Essa aqui é uma planilha de apostador, né? Panther, né? Aqui tem a primeira construção, né? Que foi feita lá no início da rodada 21 com todos os times que estavam, então, nesse sistema, nessa quantidade de empates aí, né? E aí o que aconteceu? Começa com o erro que eu falei, né? Pode ver aqui que eu tava procurando 200% em todos os jogos. Só que aí o que aconteceu? Nessa rodada brasileira, em específico, aconteceram vários empates mesmo até o final do jogo e eu consegui sair com 200% em vários jogos. Então, essa foi a primeira concepção errada que eu tive, né? Mas daqui a pouco eu vou deletar essas informações e você vai ver o saldo que vai ficar ali mesmo ignorando essas duas rodadas que eu fiz isso. Então, o primeiro problema, o primeiro erro teórico era esse, que eu tava buscando 200%, eu já sabia que isso não dava certo e eu tava buscando, né? E o que eu tava fazendo também era que eu só tava colocando quando era empatão contra empatão. Então, o Bragantino jogou contra algum time aqui que não era empatão e eu não coloquei ele. Só que isso é um erro lógico, né? Porque se eu tô usando como estatística pra selecionar o time todos os jogos do time no campeonato, então eu tenho que fazer a entrada em todos os jogos que esse time jogava. Acabou que isso foi um dos maiores acertos que eu tive pra fazer esse método aqui, né? Porque se eu tivesse seguido com essa ideia, se eu tivesse percebido esse erro lógico que eu tava assumindo de tirar os jogos que o time ia jogar contra um time muito maior, eu não teria pegado empates improváveis, né? Que foram empates que, por exemplo, do Esporte Recife contra o Palmeiras, né? Nessa semana. Do Cuiab por próprio do Flamengo contra o Cuiabá. Eu não teria nem entrado nesses jogos, né? Então, eu consegui perceber a tempo esse tipo de coisa acontecendo e consegui, então, corrigir, consegui consertar, né? Aí tem 540 de saldo aqui de... de saldo positivo de unidades, né? Pode ver aqui, né? Eu comecei com 10 unidades pra cada equipe, né? E depois fui utilizando o sistema que eu coloquei lá, né? E a gente tem aqui, né? No fim da rodada 28, só falta o Atlético Goianiense pra fazer a rodada 28 dele. Temos 52% de win rate, que é muito grande, muito grande mesmo, né? E 540 unidades de lucro, com uma odd média de 3,38. A gente já ciclou no mercado, ó, 2.030 unidades, né? E a unidade média utilizada por jogo é de 18,13, né? Então, eu quero... Onde que eu parei? Vai aparecer aqui, ó. Aqui eu já não tô mais usando, né? Aqui eu já tô pegando 100%. Só, né? Então, eu vou apagar aqui. E o lucro... Agora, esse é o lucro real. Você pode dizer assim, né? É 411 unidades de lucro, né? Então... Olhando aqui pela tabela, nós vemos que no Brasileirão Série A acontece muito empate mesmo, né? A quantidade... Quando eu mostrar daqui a pouco ali a planilha da Série B, vai ser uma... A diferença, assim, é surreal, né? E aí, você vai vendo que vai tudo dando certo no início, né? Vai acontecendo, vai acontecendo. Aqui o Fortaleza chega já a 40 unidades, né? Que ele não empatou, não consegui. E olha aqui, né? Aqui no início da rodada 25, o Fortaleza me tem aí mais um... Mais uma situação que não deu pra sair com os meus 100%. E eu perdi ali 80%. O que eu quero mostrar com isso? Que não é nenhum fim do mundo, né? Por quê? Sendo que o Fortaleza aqui me tirou 80%, algum outro time que tava no 80% também... Ah, sim. Tem um caso aqui emblemático aqui, que é do Internacional, né? O Internacional jogando contra o Bragantino, se eu não me engano. É, Internacional jogando contra o Bragantino. Eu tava com 80 unidades, né? Eu tava no último ciclo aqui do Internacional, né? Ele teve aqui... Aqui eu já tinha perdido 40%. Entrei com 80% e o Internacional tomou o empate do Bragantino. Ou empatou... Eu não lembro quem tava ganhando mais, se era o Bragantino ou se era o Internacional, né? E deu esse look aqui de 194 unidades só nesse jogo aqui, né? E aí, e pro Bragantino também, né? Mais de 200% aqui, mais de 200% aqui. Então é assim que vai acontecer. Aqui tá esse 78 aqui, que eu tava começando a... Anotar o tempo que saía, a... Quando que eu conseguia fazer o cashout, né? No jogo, né? Tava anotando, mas na maioria das vezes eu esqueço aí. Coloquei um, coloquei outro. Aqui foi o jogo do Esporte Recife contra o... Contra o Palmeiras, né? Mas não foi 70 minutos, não. Eu coloquei errado isso aqui. Eu lembro que foi um pouco antes disso. E agora estão jogando aqui. Bragantino e Esporte Recife, né? E... 20 unidades pro Bragantino. 10 unidades lá para o Esporte Recife, né? Aqui na planilha da Série B, a gente tem a situação contrária, né? Aqui na planilha da Série B, parece que a gente tá muito mal. Na verdade, a gente não tá tão mal assim, né? Mas o que já chama atenção em primeiro lugar é a quantidade muito maior de times que tem, né? Da Série B em relação à Série A na planilha. E também a grande quantidade de sequências de heads que tem. Olha essa aqui. Essa aqui é a rodada inteira. Não deu nada. Não consegui pegar absolutamente nenhum. Mas por que isso aqui? Tava com a concepção errada. Buscando 200%. Não era pra eu buscar 200%. Foi aonde que eu parei. Aqui eu ainda tava tentando 200% na rodada 27, né? E foi só aqui na rodada 28 na Série B que eu acordei, né? E falei, não, não é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que mudar. Tenho que fazer diferente, né? Então, se a gente apagar aqui todos esses heads aqui do que eu fiz de errado você vai ver que a Série B fica com lucro. Olha lá. 107 unidades. Não é um lucro enorme. Não é o maior lucro do mundo. Mas, pô, é um lucro, né? 107 unidades. Usando 10 unidades é 10 vezes o que eu coloquei, né? E agora a gente tá aberto aqui, né? No jogo do Sampaio Correia contra o Guarani, né? Que tá acontecendo agora. E já aconteceu aqui Brusque e Ponte Preta. Perdi. E aqui no empate bem improvável do Curitiba com o CRB, né? Peguei aqui 80% do Curitiba que tava quase me quebrando o ciclo, né? Mas me deu aí o empate contra o CRB. E peguei 10% no CRB porque o CRB já tava ali... Porque o CRB já tinha empatado. Eu já tinha conseguido tirar 100% no jogo anterior e tirei mais 100% agora nesse empate com o Curitiba, né? Então, nós estamos fazendo aqui dois jogos, né? Nesse momento. O Bragantino acabou de fazer 2x0 no Sport Recife. Esse aqui é só por um milagre que a gente vai conseguir tirar 100% nesse empate aqui, né? A nossa odd de entrada foi 4,4. Uma odd muito boa. Uma odd excelente, né? E olha só onde sairia os nossos 100%. O nosso 100% sairia aqui, ó. Na odd 2,12, 2,14, tá? Então, isso aqui ia chegar aí por volta dos 60, 65 minutos se o jogo tivesse empatado, né? Se o Sport Recife tivesse, de alguma maneira, conseguindo mesmo segurar o Bragantino, né? A gente ia conseguir fazer a nossa saída aqui nessa odd. A odd 2,14 é uma odd muito alta, né? Então, essa aqui é uma entrada daquelas improváveis que acabam acontecendo, né? Mas se o Cuiabá segurou o Flamengo, o que é o Sport Recife segurar o Bragantino, né? A gente não pode achar que é porque um time está tão melhor assim que o outro que vai dar tudo certo, né? E é essa a concepção que eu estou trabalhando, né? Eu estou tentando pegar exatamente... E aqui a gente está tendo, até agora, né? Até o momento a gente está tendo um green aí, né? Que é a Sampaio Correa contra o Guarani. E o jogo está agora aí... Aqui é um pouco atrasado, né? Está aí uns 48, 49 minutos. E a gente entrou aqui com 20 centavos, né? Estou fazendo teste, eu estou fazendo teste com 10 centavos, né? Que eu não vou jogar dinheiro fora no mercado, né? Então, a gente entrou aqui com 20 centavos, né? Lucro potencial máximo é de 41 centavos, porque a gente entrou na odd 3,20, né? E agora, né? Agora que são aí 49 minutos, nós estamos com 7 unidades de lucro, né? Para a gente pegar, então, 20 unidades de lucro, será na odd 1,57. Nesse jogo aqui, Sampaio Correa contra o Guarani, né? Provavelmente vai chegar nessa odd 1,50 aqui a partir dos 78 minutos, mais ou menos, tá? Mais ou menos isso aí que vai acontecer. Esses aqui são os resultados da La Liga, tá? Você vê aqui que eu comecei na... Na quinta rodada, né? Aqui é a rodada do campeonato. Eu comecei na quinta rodada. Na quinta rodada, esse aqui eram os times que tinham mais de um empate. Acho que eu usei como critério mais de um empate. Se tivesse pelo menos dois empates para colocar eles na roda, estava fazendo errado, né? Tá vendo aqui, né? Buscando 200%. Não estava colocando o time da maneira que eu deveria ter colocado, né? Estava pulando os jogos. Por exemplo, se o time jogava contra o Real Madrid, Levante e Real Madrid, né? Se eu tivesse colocado naquele jogo, um jogo mais improvável, eu ia pegar um empate de 200%, né? Que foi um empate 3x3 no final do jogo lá, né? Que aconteceu. Então eu comecei a perceber que não era assim, né? Que eu tinha que colocar todos os times. Aí eu fui melhorando essas minhas concepções. Aí aqui a partir da rodada 8, então, né? Aí eu comecei a trabalhar certinho. Fui pegando, né? E aconteceu o empate do Vila Real, né? Que foi aquele empate surreal ali, incrível, de 3x3, né? E a odd que eu peguei, né? Que era Cádiz contra o Vila Real, foi a odd de 5,6, né? Aí era 40 unidades que eu estava entrando no Cádiz e 20 unidades que eu estava entrando no Vila Real, né? E aí foi lá, né? 83 unidades de lucro no Vila Real e 166 unidades de lucro no Cádiz. Pensa bem, hein? E aí, né? Lucro total até agora aí de 541. Então vamos excluir aqui, né? Para mostrar certinho. 496 de lucro até agora, né? Isso roda bastante, né? E por último aqui a planilha da Bundus 2, né? O lucro está bem mais difícil de aparecer, né? Mas pelo estudo prévio que eu fiz, eu vi que a Bundus 2 começa a empatar bastante, é da metade para lá, né? Uns 3 anos foi assim que aconteceu, né? Então vou tirar de novo a parte aqui que está errada, né? E a gente tem lá 159, então 159 unidades de lucro, né? E aí, né? Entraram poucos times, né? Da Bundus 2, né? A lista está aumentando conforme vai passando, né? Então, né? A rodada 8 aqui, né? É a primeira... A rodada que encerrou, né? Eu refiz a lista. Aí entraram lá o Regensburg, o Fortuna, né? Aí vai aqui até a rodada 12 agora, na qual eu vou estudar de novo quais foram os times, quais os times devem entrar, quais times devem sair, né? Destaque aqui para o Bremen, né? Que estava quase me dando também aí um head total, né? Que ia prejudicar muito ali, ia acabar com todo o lucro, mas... Eu não me lembro contra quem estava jogando. Mas aí empatou, né? E tem um também aqui do Hamburgo. Qual que é? Que o Hamburgo arrumou um empate também que pagou muito alto. Era Hamburgo e Aui, né? Hamburgo e Aui, ó. Na odd 4,5. Era 20 unidades para o Aui, 10 unidades para o Hamburgo, né? Mais de 200% de lucro também. Então é isso, pessoal. É só um estudo, né? É uma coisa que eu estou fazendo. Não sei onde vai chegar. Não sei se isso vai dar lucro. Não sei se é só loucura, né? Mas, assim, eu acho que são coisas... Tudo que a gente faz e todo estudo que a gente faz sobre o mercado, ele leva a gente a ter outras ideias e outras maneiras de aproveitar oportunidades, né? Então eu gosto de compartilhar isso porque na hora que eu estou falando sobre isso, na hora que eu estou fazendo o vídeo, eu vou raciocinando, eu vou pensando coisas também. Explicar isso para alguém me faz explicar para mim mesmo, pensar comigo mesmo. E é um exercício interessante, né? Então é isso aí. Quem tiver dúvidas, né? Pode aí deixar que eu tento responder. E principalmente, né? Quem tiver algum comentário, alguma crítica construtiva aí para fazer, eu vou aceitar muito bem porque eu quero ganhar dinheiro, né? Eu não quero estar certo, eu não quero... Aquilo lá que eu coloquei dos... De você poder tirar onda com empate é só brincadeira, tá? Todo mundo vai achar que você é louco se você falar que está ganhando dinheiro com empate. Então é isso aí, né? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.